O Lixo já tem medalha nessa etapa, né? Conquistou o primeiro lugar ontem nas barras paralelas na medalha de ouro. Nossa! O Iber duplo mortal carpado pra frente, né? Esse salto, como ele pede que as pernas sejam esticadas, né? Porque a posição carpada ou ginastas, eles não conseguem manter essa posição até o final. A gente vê que ele mantém o joelho esticado até o final. Ele abre o salto com sobra, consegue fazer uma chegada excelente. Esse ginasta é realmente, tecnicamente, assim, maravilhoso. Então, acredito que ele vai ter uma execução muito boa desse salto. Iulo Edrial. Filipinas, muito aplaudido, hein? Ele é um ginasta, é, bem quisto, assim, né? Medalista mundial. 15-0-33 a primeira nota. Viola Pirazzini. Iulo Edrial, no segundo salto. Excelente também, né? A gente vê ali um passinho, né? Quando completa ali as piruetas no segundo voo. Tanto de lesão, né? Então, acredito que saia muito realizado da competição. 14-9-3-3. Nota.